Ele já foi um dos titãs, um dos roqueiros mais importantes de sua geração. E agora é também referência na música popular brasileira. O credencial hoje veio falar com o ruivíssimo Nando Reis. Você é tímido, né? Sou. Começou a tocar super jovem, casou cedo, passou por um monte de banda. Teve até banda com o Carl Hamburguer que a gente descobriu. O Carl fez parte da primeira banda. Os Camarões que eu fiz, fiz 79. Nós, quando a gente participou de um festival secundarista de música, escreveu uma música que eu fiz com o Paulo Monteiro e ganhamos o festival. Foi super legal. Era um pessoal bem talentoso. E depois de lá pra cá, você já compunha a música desde aquela época, então? Sim. Arranhava, né? Eu toco violão desde muito pequeno. Eu aprendi a tocar com 7 anos. Acho que as coisas foram tomando formato de música. Embora eu ache que, evidentemente, muito mais tarde que eu amadureci, passei a me considerar e daí um profissional como compositor. Qual foi a música que você falou? Com essa música eu entro pra um time diferente. Sinceramente, eu acho que foi depois do Diariamente, que a Marisa Monte gravou no segundo disco dela. Isso já foi em 91, pra você ter uma ideia. Mas eu compunha antes. Tem algumas músicas até legais, assim, que foram gravadas. Eu acho as músicas que eu fiz pros Titãs, bacanas. Igreja, Nome aos Bois, Jesus não tem dentes. Mas eu acho que a partir do Diariamente, eu me senti mais confiante, sabe? E acho que eu encontrei uma linguagem, né? Pessoal. E passei a trabalhar com mais afinco, assim. Acho que daí que comecei a produzir o que hoje compõe o corpo das minhas obras, vamos dizer, das minhas músicas. É verdade que você namorou com a Marisa? Sim. Desse namoro saiu uma composição? Várias. A Marisa gravou músicas minhas no disco Mais, e depois no Verde, Ano e Amarelo, Cor de Rosa e Carvão, que tem algumas parcerias nossas. Curti muito o astral aqui da passagem de sol, uma banda, o astral, a galera animada, é sempre assim. É, a gente é, além do que, um bando de amigos, né? Que curte o que tá fazendo. Os Infernais, Os Infernais é a minha banda atual. Ali é um clima, claro, um trabalho, uma relação profissional, mas por outro lado, todo mundo ali é respeitado, tem respeito, e todo mundo tem talento, e é responsável, e tem prazer naquilo que faz. Porque quando a gente sobe ao palco, eles não estão fazendo a minha música, a gente tá fazendo a nossa música. Você sempre esteve com amigos, né? Fez o trabalho com a Cássia, o trabalho sempre flui melhor ao lado dos amigos. Ah, eu acho, saca? Eu não consigo associar uma coisa da outra. Eu, pelo menos, claro que eu posso trabalhar com foco estritamente profissional, mas eu acho que é mais prazeroso, e eu me sinto melhor, e rendo melhor. É tudo uma expressão do que você é. Não é um teatro, no sentido de que aquilo ali não é... Claro. É uma coisa cênica, tem as roupas, tem as luzes, tem... É um astral. É um astral, mas o astral você não falseia. Você tem ou não tem. Você ainda gosta de futebol? Adoro. Você torce por Corinthians? Claro que não, sou São Paulino. Eu sou São Paulino de Carteirinha, minha família toda, meus filhos, todo mundo. Você joga? Eu jogo pouco. Futebol é um tipo de jogo que se você não joga com constantes, você pode se machucar. Porque se eu pudesse, eu jogava todo dia. Eu adoro jogar bola. E fez a famosa música que o Skank canta, é uma partida de futebol. É minha e é do Samuel, né? A letra que é minha. A música brasileira é muito foda. Assim como o futebol brasileiro. E, ao mesmo tempo, profissionalmente é meio semelhante, porque a gente também trabalha para entreter os outros, né? Embora no futebol já é competição e na música não exatamente, mas assim, está sempre viajando, sempre em hotel. No fim de semana que está todo mundo curtindo, a gente está trabalhando. Então tem uma inversão de... A gente é meio outsider, assim, nesse momento, nesse ponto. Este é o Nando Reis, o cara que canta, compõe, escreve poesia e ainda joga futebol. Para ficar melhor, só precisava ser cientista, né, Nando? Curtam, sejam felizes. Alô? Beijo. E com as providências, como uma conta no banco, que eu não tenho dinheiro pra pagar.